Bom, caros brasileiros e caros modalistas, eu acho que estou aqui hoje representando meu irmão, Ben Storbrit, o Ernesto Agraça, que é o Chão de Cade Imperial, o Santo Herdeiro do Coroa, nesse bandeiraço e nesse momento nas capitinas, nas mais variadas capitais do nosso Brasil e muitas cidades do interior também. O que significa esse bandeiraço? Significa uma esperança, a esperança que o Brasil volte a retomar as vias da sua história, das quais ele jamais deveria ter sido desviado no dia 15 de novembro de 1889. Isso significa a esperança que o Brasil volte àquelas vias gloriosas do 7 de setembro, em que o Brasil, logo depois de sua consagração, da sua declaração da independência, foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Aparecida até hoje é Rainha do Brasil. Portanto, aos olhos de Deus, o Brasil não é uma república. Aliás, nenhum dos presidentes, quando reza o Pai do nosso, reza, venha a nossa, a vossa república. Mas sim, rezam, todos nós rezamos, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assina a terra e a terra e o céu. Por quê? Porque a ordem natural é monarquia. Deus fez as coisas de uma forma monarquia. E Deus quer o nosso Brasil como uma monarquia. A república foi um desvio na nossa terra, foi um desastre.